Olá a todos! Fiquem até o final desse vídeo, pois temos uma surpresa incrível esperando por vocês. Neste vídeo vamos falar sobre presets e por que eles são tão importantes nos dias de hoje. Presets são configurações pré-definidas que podem ser aplicadas às suas fotos e vídeos, ajudando você a obter resultados consistentes e profissionais em questão de segundos. Eles funcionam como filtros, mas com muito mais controle e personalização. No mundo atual, onde as redes sociais e as produções de conteúdo são fundamentais, os presets são uma ferramenta essencial para quem deseja se destacar e criar um estilo único e marcante. Por que os presets são tão importantes? Bem, primeiro eles economizam tempo. Em vez de você ajustar manualmente as configurações de cor, contraste, brilho e muito mais, os presets permitem que você aplique essas alterações com apenas um clique. Isso significa que você pode passar mais tempo criando o seu conteúdo e menos tempo editando. Em segundo lugar, os presets ajudam a criar consistência em suas postagens, o que é essencial para construir uma marca pessoal ou profissional forte. Ao usar presets, você garante que todas as suas fotos e vídeos tenham o mesmo estilo e aparência, criando um visual coeso e impactante. E agora, a surpresa que prometemos. Estamos oferecendo um pack de 200 presets especiais da Sagicap por apenas R$ 10,00. Mas não para por aí! Como prometido, você também receberá 3 super bônus exclusivos ao adquirir esse pacote. E o melhor de tudo é que esses presets são vitalícios e compatíveis com Android, iPhone e PC. Não perca essa oportunidade incrível de aprimorar suas fotos e vídeos com presets profissionais e acessíveis. Clique no link na descrição desse vídeo e aproveite essa oferta especial enquanto durar. Lembre-se, com os presets da Sagicap você pode transformar seu conteúdo e se destacar nas redes sociais como nunca antes.